Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E o nosso lindo Toninho tá no último dia de novembro vencendo o urso chato de novo. O mês de novembro foi um ótimo mês pras bolsas. O nosso Ibovespa B3 teve o melhor mês em três anos. Disparou mais do que 12%. Vai, Toninho! Tá se aproximando do Toro de Ouro. O Toro de Ouro tá vindo! Hoje a bolsa subiu quase 1%. Boa parte da alta de hoje e do mês é explicada pelo apetite estrangeiro, pelas nossas ações. Até ontem eles tinham injetado mais de 18 bilhões de reais na nossa bolsa. A alta do minério de ferro também ajudou hoje e no mês. Já a Petrobras se beneficiou do ajuste de fim de mês e subiu mesmo com a queda do preço do petróleo, que caiu depois que a OPEP+, não garantiu efetivamente novos cortes na produção. O que desanimou os investidores. Falando em OPEP, hoje tivemos uma grande novidade. O Brasil vai fazer parte do cartel a partir de janeiro. No fim do dia, o Ibovespa V3, que tá se aproximando do Toro de Ouro, da máxima histórica, do recorde, fechou aos 127.331 pontos com 0,9% de alta. Enquanto o dólar terminou com 0,4% de alta, que teve briga pela Petax, ajustes de fim de mês. Fechou aos R$ 4,92. No mês, ainda assim, a moeda caiu 2,5%. O dólar caiu 2,5% no mês. Eu sou o Pablo. Boa noite. Fechamento Toro de Ouro, com Pablo Spayer.